Cobrança autorizada na segunda trave, o toque de cabeça, quem chega na sobra! Que tem jogado bem, fora de casa. É, tem aí grandes resultados, vamos ver esse lance, Arthur domina dentro da área, bola atravessada! Se atrapalha o Marquinhos Gabriel, Arthur, grande intervenção, e dá-lhe contra-ataque, ótima bola do Sávio! Jogando na fera, Pedro Raul, tenta distribuir, consegue, Sávio dentro da área, ali o Pô, bateu! Fiz a parede ali o Diego, para frente procurando o Pedro Raul, grande interceptação do Léo Ortiz. Caiu o Léo, Léo Ortiz, jogou lá dentro, o Léo! Na tela para você o Marquinhos Gabriel, joga a bola dentro da área, procurando o artilheiro, Pedro Raul, distribui, Renato, Deu as costas, girou bem, Marquinhos Gabriel, Cleiton pega! Ao da força! Logo a bola, Popó, entre dois, Caetano tenta por baixo, não consegue, Popó, pôs lá dentro, Arthur, defendeu, Tadeu! Marcação dobra em cima dele, ali o Maguinho, saiu do Sávio! Raul! Pisou, Lucas, dentro da área, bateu, colocado! Melhor, né? O Bragantino melhor, com duas finalizações. Olha a bola cobertura ali atrás, chega para dividir, afasta o Luan, a sobra do Goiás, tem reclamação dentro da área, para ver se lança aí, ó, dividida de fato do Luan com o Diego. Bom dia para você, PC, e aí? Bom dia, Serginho, bom dia a todos. O VAR, o Rodrigo D'Alonso, ele recomenda a revisão, e de maneira correta, porque a gente está vendo no detalhe, ele está mostrando primeiro, em câmera lenta, o ponto de contato. Quem toca na bola é o Diego. Perfeito, PC, e está aí, ó, cobrança autorizada, vem o artilheiro Pedro Raul! Gol! Veste lance, chegada mais uma do Bragantino. Variando a Elinho, bateu de longe, encaixou o Tadeiro. O cartão pitando, já vai confirmar para a gente, vamos ver só esse lance. Arthur, Popó, recebeu, bateu, cruzado, manda embora. Ainda assim, chega no Luan. Bola atrasada, Jadson, Arthur, vai daí, Arthur! Manda por cima. Esse empate em casa é muito ruim para o Bragantino, né? Especialmente contra um time que está na mesma situação que ele. Olha o Arthur aí, querendo mudar a cara do jogo, Arthur com desvio! Contra o Palmeiras, pensa bem, né? Léo Ortiz, foi dos pés dele, assistência do primeiro! Arthur, sempre ele, o motorzinho, o Arthur bateu, Tadeu! Olha a sobra, tirou do dali o time do Goiás com o Maguinho. Johan, tomou distância, jogou lá dentro, o Nicolas dividiu, sobrou no Arthur, Tadeu! Dividindo com o Nicolas, cobrança feita na primeira, traga o Tadeu! Tadeu! Tadeu!